Olá, eu sou o Luiz e estamos de volta novamente de novo outra vez para mais um Ressaca em Investigação. E sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje, vamos mostrar que em uma matéria do Fantástico, uma sobrevivente do naufrágio do Titanic teria avisado para não se envolverem com os destroços do navio. Para que deixem ele lá, no fundo do oceano, sozinho. Estaria essa sobrevivente prevendo algo? Bom, primeiro, já se inscreva no canal se você não é um inscrito e ative o sininho para receber as notificações sempre que postarmos vídeos novos. Se tiver coragem. Então, vamos lá. Hahahaha. O mundo inteiro ficou chocado com a tragédia envolvendo o submarino Titã, que implodiu ao tentar visitar os destroços do Titanic. Mas, há muitos anos atrás, uma sobrevivente do naufrágio deu uma entrevista assustadora para o Fantástico. Vejam. O Titanic vai se lembrar mais uma vez que navio e tragédia tem o mesmo nome. Titanic. 10 de abril de 1912. O Titanic, o navio que jamais poderia afundar, sai do porto de Southampton, na Inglaterra, para entrar na história. Depois de 4 dias e 17 horas de viagem a caminho dos Estados Unidos, o Titanic tromba às 11h46 da noite com um iceberg, uma enorme muralha de gelo em alto mar. Alerta geral. Pânico a bordo. A montanha de gelo abre um rombo no casco do supertransatlântico. Uma das sobreviventes causa sensação na época. Uma menina de apenas 7 semanas de idade vai para as manchetes dos jornais. É a mais jovem sobrevivente do maior desastre já ocorrido no mar. Onde estará esta menina hoje? Aos 83 anos de idade, Melvina Dean, a passageira que escapou do inferno no mar, hoje não quer saber de água. Nem para beber. É verdade que a senhora nunca bebe água? Nunca bebo água. Minha mãe não bebia, viveu 93 anos. Minha avó não bebia, viveu 95. Minha tia não bebia, viveu 97. Por que é que eu iria beber água? Não gosto. Prefiro outras bebidas. Isso não tem nada a ver com o Titanic. Por que não se bebe água do mar? O Titanic foi personagem de um fato inédito. O operador de rádio do navio lançou o primeiro pedido de SOS da história. SOS são as iniciais da frase Salvem Nossas Almas, em inglês. Eis o SOS do Titanic. Nós estamos afundando rápido. Passageiros estão indo para os barcos salva-vidas. A caminho do porto, Milvina faz uma confissão. Eu acredito em destino por três razões. Primeira, meu pai que morreu no desastre, não ia embarcar. Mas foi avisado na véspera que tinha havido uma desistência no Titanic. Segunda, minha mãe, na escala do navio, escreveu um cartão postal dizendo Tudo bem até agora. Como se estivesse tendo uma premonição. Terceira, meu irmão que escapou do naufrágio, morreu há dois anos, exatamente no dia do aniversário do desastre do Titanic. Milvina chega ao local de onde o Titanic saiu para a viagem que nunca acabou. Aqui, uma placa lembra os que perderam a vida no oceano. Primeiro, um instante de silêncio diante do mar. O Titanic recebeu de outros navios uma série de mensagens de alerta sobre o perigo dos icebergs na área. Uma das mensagens só foi entregue à torre de comando cinco horas depois de enviada. Um novo alerta deixou de ser entregue ao capitão porque ele estava jantando. Por que o Titanic ainda chama tanta atenção ainda hoje? Há uma mística em torno do Titanic. A grande razão é que todos diziam que era impossível o Titanic afundar. Mas ele afundou, sim. O que aconteceu com a sua família? Meu pai ouviu um estrondo. Quando foi perguntar, disseram a ele que o navio tinha batido num iceberg. Meu pai afundou com o Titanic. Meu irmão escapou junto comigo e com a minha mãe, no bote salva-vidas número 13. Aqui é possível ver as imagens que uma câmera robô gravou no fundo do mar a três quilômetros de profundidade. O Titanic é assim hoje. O que é que o Titanic significa para a senhora hoje? Minha mãe me contou tudo o que aconteceu conosco. Minha avó e meu avô vieram nos trazer até aqui, ao porto. Meu avô disse, o Titanic é uma maravilha. É impossível afundar. Vocês vão ter uma viagem maravilhosa. O naufrágio do Titanic mudou as leis da navegação. Depois da tragédia, todos os navios foram obrigados, por lei, a ter barcos salva-vidas suficientes para transportar 100% dos passageiros admitidos a bordo. O Titanic só tinha barcos para metade dos passageiros. Milvina Dean reclama do vento gelado no porto de Southampton. Descobre uma coincidência. O Titanic saiu do porto ao meio-dia, exatamente a hora em que a entrevista começou. Bom, estaria ela tentando alertar algo? De uma coisa é certa. A tragédia com o submarino serviu como exemplo para que não mexemos mais no passado. Esse foi o vídeo de hoje. Voltaremos em breve com mais notícias. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho